Eles são os guerreiros da Umbanda, soldados e defensores da Umbanda e da lei. Nós estamos falando dos falangeiros de um mundo. Olá, meus irmãos, Saravar, que a paz do Senhor aí esteja com todos vocês. Sou o Pai Lão das Pedreiras e estou aqui para um doutrinando, o doutrinando dos falangeiros de Umbanda, um vídeo muito impedido aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre os falangeiros. Falangeiro de Umbanda e caboclo de Umbanda não é a mesma coisa. Nós falamos dos caboclos de Umbanda semana passada e hoje nós falamos dos guerreiros de Umbanda, dos falangeiros de Umbanda. Mas antes de nós falarmos, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu joinha, dá o seu like, nos ajude a chegar aí. Quanto mais likes chegar no nosso canal, melhor cresce. Então nós vamos lançar um desafio de chegarmos a mil likes. É isso aí. Faça esse vídeo chegar a mil likes. Chegando em mil likes, a gente faz um vídeo especial que só vai ser liberado quando tiver mil likes. Certo? Então vamos falar sobre os falangeiros de Umbanda. Antes da gente começar a falar sobre o falangeiro. De onde surge a história do falangeiro de Umbanda? O primeiro falangeiro de Umbanda, que se nós temos notícia, é do Orixá Malê. Você não ouviu falar do Orixá Malê? O Orixá Malê é a terceira entidade que Zélio Fernandino incorporou. Isso mesmo. Zélio trabalhava com a boca das sete cruzilhadas, depois com o pai Antônio e com o Orixá Malê. Mas você conhece a origem do Orixá Malê? Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho. Malê era um espírito de origem malaia, que trabalhava na linha de Ogum e era responsável pelas sessões de descarga da tenda Nossa Senhora da Piedade, realizando as limpezas fluídicas nas vésperas das sessões onde o caboclo das sete cruzilhadas vinha explanar sua doutrina. Em sua última encarnação, essa entidade foi um príncipe seguidor do islamismo, trazendo e ensinando-o na África, Indonésia, e por fim na sua terra natal, a Malásia. A entidade foi a terceira incorporada em Zélio e, como dispendia muita energia por parte do médium, foi a primeira a parar de incorporar. Quando nós falamos do Orixá Malê, e assim, o Orixá Malê só ele merece um doutrinando, porque era uma entidade bem diferente que o Zélio trabalhava, de muitas materializações, de muitos efeitos físicos, uma entidade que trabalhava do Zélio totalmente diferente, tem a história dele levar no mar e trazer o caboclo mirim no mar pela primeira vez, tem a história dele tacar pedra e fazer o dirigente da Casa São Jorge incorporar pela primeira vez através de uma pedrada. Então, existem várias histórias do Orixá Malê e várias histórias comprovadas sobre essa entidade. Hoje se sabe que este Orixá Malê, ele era o que nós chamamos de Falangeiro de Ogum Malê ou de Ogum de Malê, como também é chamado. E quando nós falamos em Falangeiro, hoje na Umbanda, para você, meu irmão que está nos assistindo, pensa no Falangeiro de Ogum, quando a gente fala dia de Ogum, linha de Ogum, e a gente começa a pensar Ogum berna mar, o que trouxe do mar, você já imagina aquele Ogum de olho fechado, que não verbaliza, que vem dançando com a sua espada de São Jorge, ou se for uma casa que já tem alguma tradição, traz o Ogum vestido de capa, de elmo, de espada e escudo, se for uma casa já mais traçada, vai trazer mais uma roupa ligada ao candomblé. Porém, na Umbanda, lá atrás os Falangeiros de Ogum não trabalhavam dessa forma, e isso é muito legal que nós vamos abordar hoje. Como o próprio Orixá Malê verbalizava e dava consultas, você podia ter consultado com o Orixá Malê, logo no começo da Umbanda a gente tem uma influência muito grande do Orixá Malê, e aí os Falangeiros de Ogum, mais conhecidos como Ogum beramaro, Ogum bejê, começam a trabalhar na Umbanda da mesma forma que o Orixá Malê. Então, se a gente for até hoje numa casa mais tradicional, nós vamos ver Falangeiros de Ogum, que trabalham de olho aberto, que trabalham fumando, charuto normalmente, bebendo cerveja e dando consultas. E é muito interessante que a roupa tradicional, e eu prometo que eu vou tentar achar uma foto, que eu acho que vai ser um pouco difícil achar, mas eu vou tentar achar uma foto dos Falangeiros de Ogum antigamente. Era muito comum que eles usassem capa, uma meia capa, ou azul ou vermelha, sempre com um ponto bordado, às vezes até mesmo de lantejoula, e uma coroa. Essa era a roupa tradicional dos Falangeiros de Ogum, dentro da ritualística de Umbanda, que trabalhavam dando consultas. Não eram caboclos de Ogum, eram Falangeiros, eram guerreiros de Ogum, que trabalhavam dando consulta, dando passes de olho aberto e falando. Então sim, antigamente era possível você ir no terreiro e tomar uma consulta direto com o Ogum Mejê, por exemplo. É muito legal nós falarmos que aí, ao longo do tempo, esses Falangeiros foram vindo cada vez mais na Umbanda. E aí, começa a usar algumas nomenclaturas de caboclo. Em algumas casas, também se tem a figura do caboclo-gum-mejê, caboclo-gum-beramar. Mas por mais que tivesse essa nomenclatura de caboclo, esses Falangeiros não tinham arquétipo indígena, não tinham nada a ver com índio, nem se portavam de tal forma e nem fluidicamente. Eram soldados mesmo, soldados romanos, soldados de várias etnias, que vinham na Umbanda com a roupagem de Falangeiros. Mais uma vez, era um Falangeiro de olho aberto que você podia tomar consulta. Só que o que acontece? A Umbanda vai crescendo, a Umbanda vai se modificando, e aí a gente tem uma inserção muito grande de algumas culturas e de alguns fundamentos do candomblé. Principalmente de casas que venham traçadas com o candomblé, onde o orixá não fala e fica de olho fechado. Eu sei, meus irmãos, que existem casas que os orixás vêm de olho aberto e verbalizam, mas estamos falando na maioria dos casos. Como o orixá vem sem falar em de olho fechado, começa a influenciar esses Falangeiros de Umbanda. Então as casas começam a trabalhar com os Falangeiros de olho fechado, rodando, rodopiando, dançando com espadas, e que não verbalizam e que não dão consulta. E fazem uma grande cisão, onde se você tem um grande Falangeiro que dá consulta, ele vai vir como caboclo de Umbanda na gíria de caboclo, na linha de caboclo. E isso é muito interessante de nós falarmos, porque aquele Umbanda lá atrás, que era um soldado romano, hoje se apresenta na Umbanda como um índio. E isso é comum acontecer, hoje acontece muito mais, por essa cisão, por essa influência do candomblé dentro da Umbanda. Mas lá atrás os Falangeiros não trabalhavam dessa forma. Outro traço muito legal também de nós falarmos, é que antigamente na Umbanda, na gíria de Umbanda, todo mundo incorporava Umbanda. Primeiro porque Umbanda é o grande patrônio da Umbanda, o Zé era filho de Umbanda. Tinha aliás uma fé em São Jorge também, muito grande. E além disso, muitas pessoas incorporavam Umbanda, independente de qual origem você fosse filho, a Falange de Umbanda era uma Falange obrigatória, era quem compunha a nossa religião. Então você podia ser filho até de Nanã na Umbanda, você incorporaria um Falangeiro de Umbanda, dentro do cunho Umbandista. Hoje, devido à influência de algumas pessoas, e isso é uma influência do candomblé, e nada contra, você é filho de Ogum, você trabalha com Ogum. Se é filho de Xangô, você vai trabalhar com Falangeiro de Xangô. Então vai ter uma puxada de Falangeiro de Xangô, uma puxada de Falangeiro de Oxosse, uma puxada de Falangeiro de Yansã, e uma puxada de Falangeiro de algum sócio de Ogum incorpora. Então isso também é um traço que algumas casas ainda fazem, de chamar Ogum na coroa de todo mundo. Na minha casa, por exemplo, é assim, você é filho de qualquer orixão, você dá passagem para Ogum, por memória, ainda essa Falange, até mesmo porque isso já foi dito. Como Ogum fundou a Umbanda, nada mais justo que todo filho de Umbanda também tem uma compactuação, uma ligação com Ogum. Então esses Falangeiros, que são representados como soldados, e assim o foram, hoje na Umbanda fazem parte do que nós chamamos de Falangeiro de Ogum, como eu disse, que vem de olho fechado, que vem dançando. E esses Falangeiros também são divididos em sete grandes Falanges, cada Falange aí com uma ligação com outro orixá, lembrando que eles são Falangeiros de Ogum, então são energias de Ogum com radiação de outros orixás, que nós vamos falar agora. Os Falangeiros de Ogum com a irradiação de Oxóssi são chefiados pelo Ogum Rumpimato. O Ogum Rumpimato, que é esse grande Ogum, tem como seus comandados, os outros Ogums que trabalham também com a irradiação de Oxóssi, são Ogum da Mata, Ogum do Rio, Ogum Flecheiro, Ogum Pajé, Ogum Capitão da Mata, e Ogum Vigia da Mata. Lembrando que alguns Ogums da linha do seu Rumpimato, nós também conhecemos como nomes de Caboclo, mas, mais uma vez, Falangeiro de Ogum é uma coisa, Caboclo é outra. O Ogum Rumpimato e Falangeiro não é o mesmo Caboclo Rumpimato. Já na linha de Ogum Cunha Manjá, chefiada pelo seu Benamar, esse grande Ogum que trabalha com vermelho, azul, claro e branco, nós temos os Ogums. Ogum Sete Ondas, Ogum Sete Mares, Ogum Marinho, Ogum do Mar, Ogum da Maré, e Ogum Pescador. Na Falange de Ogum com Oxalá, nós temos Ogum Malê, os Ogums que usam capa branca, pode usar, aliás, capa toda branca, quase não usam a cor vermelha, mas pode usar vermelho e branco também. Ogum Malê, que é ligado ao Ogum Oxalá, chefia os outros Ogums que são Ogum Dire, Ogum Sete Estrelas, Ogum Sete Linhas, Ogum do Sol, Ogum do Oriente e Ogum Malê Lê. Já na linha de Ogum Comaluaê, nós temos o Ogum, que é ligado à Calunguinha, o famoso Ogum Megê, Ogum da Bandeira, como ele é conhecido. Seu Ogum Megê, que é a única linha de Ogum que pode trabalhar com a cor preta também, aliás, a principal cor de Ogum Megê é vermelho, preto e amarelo. Essas três cores é muito ligada ao Ogum Megê. Seu Ogum Megê, chefia outros grandes Ogums muito conhecidos na nossa banda, que é o Ogum Narue, o Ogum da Calunga, o Ogum de Ronda, o Ogum de Nagô, o Ogum Xeroquê e o Ogum Avangã. Esses Ogums que são chefiados, e alguns dizem que é o Ogum de esquerda, mas não tem nada a ver, são falangeiros de Ogum que trabalham também com a linha de Oba Luai. Já que é uma ligação com o Ibeji, com as linhas de cura, nós temos os Ogums que trabalham com vermelho, azul escuro e branco, chefiados pelo seu grande Ogum Yara. Temos ele como comandado, temos o Ogum Menino, o Ogum Kaiçara, o Ogum Criança, o Ogum Três Luas, o Ogum Três Estrelas e o Ogum Três Espadas na linha de seu Ogum Yara. E na linha de Ogum Pura, nos Ogums mais ligados ao Ogum, o Ogum Puro, sem nenhuma ligação, aquele Ogum que usa a cor vermelha, principalmente, chefiados pelo seu Ogum Matinata, nós temos o Ogum Sete Espadas, o Ogum Guerreiro, o Ogum Sete Lanças, o Ogum da Lua, o Ogum Sete Luas e o Ogum Quebra Demanda. Ogums que são muito imponentes, que usam a cor vermelha, principalmente espada e escudo, e trabalham diretamente na linha de Ogum Puro. Como eu disse, esses são os falangeiros de Ogum, não são os caboclos de Ogum, os caboclos de Ogum nós falamos em outro vídeo. Falangeiro de Ogum, essa grande entidade que varia muito da casa que você está, se trabalha de olho aberto dando consulta, ou se trabalha só na irradiação. Por isso que eu digo, se você quiser saber realmente sobre a linha de Ogum e sobre os falangeiros de Ogum, procure um terreno. Um abraço, saraná, e até mais! Nós temos fé Um filho de fé, mas aqui tem luz Nós temos luz Vai iluminar nosso lugar Vai o chamar sempre e tem E aí Tchau.